Música Ariquemes viveu dias festivos pelos 40 anos de emancipação. O deputado Adelino Folador participou ativamente das festividades. Mesmo com dificuldades, os Jogos Intermunicipais de Rondônia foi um sucesso. A Praça do Tambaqui recebeu mais um grande evento voltado ao comércio, a primeira Expo Varejo. Os professores foram homenageados pelo seu dia. Muitas festas foram realizadas em comemoração ao Dia da Criança. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você. Música